Três semanas das eleições, ainda temos um cenário indefinido, um cenário aberto, né? Exatamente. Bom, nós viemos da eleição passada, que foi uma eleição totalmente atípica em decorrência daquele momento de pandemia, que foi uma eleição com um número de abstenção muito grande, com uma participação nas ruas de campanha mesmo muito tímida, e a gente partiu agora para uma eleição que é também totalmente atípica, pelo acirramento. Ou seja, os grupos políticos que iniciaram lá atrás, unidos, eles acabaram se desfacelando ao longo desse tempo, e é um fator até natural quando a gente tem um cenário de prefeito reeleito, né? Há uns meses atrás que alguns partidos ainda caminhavam junto com a candidatura que o prefeito estava colocando naquele momento, que é a do Paulo Ney, e que esses partidos acabaram optando ou por apoiar outro candidato ou por lançar candidatura própria. Pelo que eu pude ver das pesquisas, ela mostra um cenário ainda muito dificultoso para aquele que deve ganhar a prefeitura. Ou seja, temos ainda um cenário aberto. Talvez por isso a gente tenha visto também nas próprias ruas da cidade que a campanha tem se intensificado, né? Nós temos mais material de campanha na rua, mais cabos eleitorais trabalhando, em busca principalmente daquilo que chamamos de voto útil, né? Parte do eleitorado tende a votar naquele que acha, que entende, que está mais forte, que vai ganhar. Parte do eleitorado tende a votar naquele que acha, que vai ganhar.